E aí, continuando a campanha com os mongóis. Tá, antes de começar eu vou mudar aqui nos meus conselheiros. Eu vou colocar essa pessoa aqui que ela tem habilidades melhores. Eu vou colocar essa mulher, ele é mais novo né, seria até... Tá, ela também é nova, eu vou colocar ela. E eu vou colocar ela para esplonar. Vou colocar ela bem aqui. E... É, é isso aí. Estão pesquisando tecnologia. Tá, ele eu não vou usar. E eu... Vamos ver aqui. É, é isso mesmo. Então... Cadê meu exército? Eu tô aqui. A gente vai vir pra cá. Oh, por que que não dá? Já foi saqueado, já. Já foi tudo saqueado. Caramba. Esse cara... Acabou com o pulo. Meu Deus, quem que tá fazendo isso? É vocês? O cara tá saqueando tudo. Aqui também? Aqui não. Tá... Aqui é um pouco mais longe né, começar a ficar mais distante. Esse cara aqui. Tá... É meio perigoso aqui. Por enquanto né. Vou limpar ela aí. Os caras saqueam. Aqui dá muita grana. Aqui não. Aqui não. Caramba. Vai lá. Não tem... Droga. Não tem exército. E aqui tem... Acho que não hein. E aí que situação. Aqui eu devo conseguir. Tá. Vem pra cá. E aí. Aqui é um pouco perigoso mas eu vou arriscar. E... Eu vou recrutar mais... Eu vou começar agora por cavalaria né. Ok. Pontos. 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 Eu recrutei né. Vou deixar ele aqui na minha capital. O problema é que eu começo a perder muito exército aqui. O atrito aqui é... É complicado. Beleza. Vou aumentar a minha habilidade marcial e... De economia né. Ou administração. Ok. Os caras estão indo pra cá. Só que eu cheguei primeiro aqui. Ah se eles vieram vai ser até bom que eles vão me ajudar. Não. Eles estão indo pra lá. Eles saquearam tudo aqui. Até como eu vou pra cá. Então é guerra. Não. Não é guerra. Nossa cara tem quatro mil. Tá. Alguém anda morrendo aqui. Sobrou uma vaga. E essa vaga vai ser... Quem é esse cara aqui? Meu chanceler. Ah. Poderia ser ele né. Ele é bem novo ainda. Inclusive. Vou colocar ele no meu exército. Ele é casado. Ele é casado. Deixa eu ver. O cara é bom né. Ele precisa casar com alguém. Vamos mandar um casamento pra ele. Ahn. Não. É pra você. Tá. Ele tem irmãos. Mas por que eu não consigo casar ele? Quero casar. Tch. Vamos lá. Tá. Não dá. Depois eu vejo isso né. Não. Pera aí. Vou ver agora. Enquanto isso eu vou deixar ele fazer um cerco. Vê uma mulher. 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 Aqui. Tá. Nossa. Vai você. Vai. É. Não tem como eu casar ainda. Por que? É. Eu não sei por que. Ok. Aceito. Vamos lá. Precisa de dinheiro. Tipo. Pra eu começar. A ficar confortável. Eu preciso de uns 3 mil de exército. Eu duvido que eu vou conseguir isso com esse território aqui. Aí. 9.5. Prendi algumas pessoas. Tá. Ninguém pagar resgate aqui. Poderia tentar esperar. Eu não vou ficar prendendo crianças. E. Mulheres. Ok. Esse cara é meu filho. Ele tá doente. Ele vai estudar militar né. Tá. Esse cara tá em guerra. O problema é seu. Inclusive eu poderia até declarar guerra pra ele. Só que não vale a pena. Eu. Pedir guerra de independência. Os cara tem que atacar ele aqui ó. Nossa. 13. Deu uma grana. Tá. Eles tão fazendo saque aqui. Aqui. Aqui já foi. Aqui também já foi. Então vamos pra cá que não dá né. Mas vem por aqui. Não quero. Não quero enfrentar eles. Tá. Deu uma graninha. Vai. Eu vou ter que começar a investir. aqui. Eu vou fazer esse aqui ó. Ok. Mais pontos. Quem? A minha neta. A minha neta. Nossa. Já é gananciosa. Tá. Gananciosa. Vamos ver com a criança. Aqui tem Stuart aqui. Ninguém tem. Ah esse cara tem. É você mesmo. É você mesmo. Ok. Mais uma concumbina grávida. Tá. A minha trégua. Deixa eu ver aqui. Até 82. Bem. Tirar do exército daqui. Não. Tá aqui ainda. Eu acho que eu vou fazer mais esse saque. E eu vou trazer meu exército de volta. Vou tentar fazer uma guerra com eles aqui. Eles tem mais um vassalo agora. Muito bom. Tô ganhando pontos. Tem como eu aumentar aqui. Eu vou esperar mais um pouco. Preciso desse aqui. Castelo. E... Esse aqui né. Na infraestrutura da cidade. Construção também. Eu preciso disso. E esse aqui. São os mais importantes. Também esse aqui é legal né. Que vai liberar algumas coisas. Tá. Enquanto isso. Vamos olhar aqui. Como é que está. Tá. Esse reino até que ele tá se mantendo bem. Impervisativo. Tá. De boa. Tá. Ela é minha filha. nasceu doente. E a França. É. Os. Reinos até que tão. Tão padrão né. E esse cara é o que? Hum. Interessante. Ele é bom pra. combate isso aqui no. Lugares que tem inverno rigoroso. Tá. Eu vou pegar esse aqui. Que vai diminuir o custo. E o tempo. Da construção. Ok. É. Aqui diz que. Eu. Consegui destruir. Os muros né. E. Ou eu tenho como. Pegar 10 de dinheiro. E. 10 de ouro né. E. 5 pontos em. Aqui não diz né. Qual. É. É um dos três que vai ser. Só que eles vão. Eles vão perder uma construção. E ele vai ficar bravo comigo. Ou eu ganho prestígio. O que também é bom. Mas eu preciso do dinheiro né. Então. Vamos lá. Destruir a construção deles. Eu tô fazendo ainda. Tô. Ok. Ok. Aqui é uma cidade. Eu vou tentar vir aqui também. Aqui. Aqui. Essa aqui é a igreja. Aqui ó. Aqui ó. Aqui eles já estão se recuperando. É. Provavelmente eu consiga. Consiga fazer mais um. Sacs. Mais uns assaltos. É. Acho que eu não vou fazer guerra não. Vou ter que esperar. Beleza. Foi. Eu ganhei. Nossa. Dá muita. Aqui assim. Comparado aos outros. Você ganha muito dinheiro. Porque. Diferente dos. Dos Vikings. Eu não tenho como. Né. O loot que eu faço. É. Aqui no assalto. Na hora. É. Você é minha neta. É. Etiqueta. Tem mais não. Não tem. Ok. Teve umas guerras aqui. Aqui. Bem. Tá. Eu vou colocar. Essa aqui. Vai ser meu último. Saque. Né. Essa província. Que tem uma igreja aqui. E a que dá muito dinheiro. Também. Eles se recuperaram. Né. Da última vez. Tem uma ameaça aqui. Quem que é? Quem que esse cara quer? É. Ele quer. Pegar o meu lugar. Quer assumir o. A liderança aqui. De todo mundo. Tipo. Peraí. Ok. O cara morreu lá. Minha filha. Você é gananciosa. Tem que trabalhar com imposto. Tá. Pode ser. Ele. É ela ou é a outra né. Eu acho que é a mesma. É que eu não vi o nome dela. Só essa aqui. Deixa eu ver. É. Porque era uma filha. É. Acho que era ela mesmo. Não. Era essa aqui. Mas tudo bem. Duas então. Eu precisava treinar na diplomatas. Não. Tá. Estamos quase. Deixa eu olhar aqui. Eu continuo. Eu continuo sendo tributário deles. Vamos lá. Termina. Aí. Novamente. Aquele mesmo evento. Né. Eu quero. Dinheiro. Então. Vem pra cá. Vamos dar uma pausa. Aqui. Eu vim em pontos. Vamos fazer o quê? Eu vou melhorar a cavalaria. Que é o mais importante. Tá. Tô com. Dois de cabeça. Eu acho. Beleza. Sou eu. Né. Ah. Não dá. Eu esqueço que não dá. Beleza. Então. Belezinha. Acho que já deu. É. Traz meu exército pra cá. Não. Vem pra cá. Ih. Vem você pra cá. Eles estão sendo atacados. Eu tô com diarreia. Tá. Tá ficando bom as coisas pra mim. É. Vou recrutar mais um. Bem. Agora eu tenho 1.500. Vixe. Meu cara ali vai morrer. Tá cheio de coisa. Tá com dor no abdômen. Diarreia. Dores de cabeça. Eu tenho. Eu não tenho né. Médico. Não tenho. Que droga. Não tem ninguém. Eu vou tentar trazer alguém. Vamo lá. D2. Tem que ser um cara muito bom. Vamo lá. Cuide de mim. Vamo lá. Eu ganhei. Flu. Né. Gripe. Só que eu perdi os outros. Beleza. Tô gripado. Tem como ele fazer o necessário. Ou fazer de tudo. Tchau. Faz o necessário aí. Ok. Você é o que. Agora que eu vou juntar o exército. É. Tem como eu fazer mais. Fazer mais saques né. Por aqui. Saquear mais pro. Mais as províncias ali. Então. Eu vou fazer isso aqui. Que vai aumentar a minha população né. Em 2000. Eu vou aumentar meu suprimento. Em 2%. E o movimento né. Na verdade. O movimento. Delay. É quando você muda. A sua capital. É o que eu entendi. Não é dentro do território. É. Tem como mudar a capital né. Se eu quiser. Só que. Minha capital. Que eu quero colocar ela aqui. Olha o tanto. Tem 4 slots. Mais um. 5. Aqui tem quanto. Aqui tem menos. Tem 4. Ali tem 5. E como eu disse. Eu preciso desses. Dessas terras né. Pra poder. Porque a gente precisa de pastos. Vamos ver aqui. Eles estão. Eles estão. Eles estão em paz. Eles tem bastante. Os tributários. Os tributários. Se eu atacar eles. Nossa. Eles até que. Estão se mantendo bem. Eles recuperaram o território. Eu vou colocar esse cara aqui. Eu vou colocar ele no exército. Eu tô pensando em vir pra cá. Deixa eu ver. Tá em verde. Não tá. É. Tem como eu. Esse cara aqui. Eu tenho que ver as forças né. Ele tem mil. Praticamente. Vassalo. Tem como eu atacar ele. Para a guerra. Os tanarinhos. Não é uma. Uma ideia ruim não. Eu vou colocar ele aqui. Na frente. E. Bem. Eu tô gripado né. Eu vou ficar fora dessa guerra. Ele. Tá. Coloca esse cara aqui ó. Não. Esse sou eu. Coloca aí. Coloca aí. Coloca isso aqui vai. Ok. Eu vou chegar 21 de julho. Eu acho que eu vou chegar bem quando vai começar o. O inverno. Tá. Um livro. Meu filho. Kahn. Que é o bastardo. Ele vai ser. Um militar também né. Para a guerra. Conquistar Narin. Beleza. Vamos lá. Tá. Vou ter como eu chamar eles. Eles aceitam. Ok. Vamos chamar os caras aqui. Para o meu lado. Ah. Tem como eu chamar o meu vassalo. O meu vassalo. Pode vir. Ok. Eles aceitaram. Beleza. Então. Esses caras estão do meu lado. Tá. Eu tô doente. Tá. Eu tô doente. Beleza. Eles chamam os vassalos. Eles são bem fortes. Eles são bem fortes. Tá. Meu vassalo chegou aqui. Deixa eu ver. Esse cara. É. É. O bom que ele tem suprimento no inverno. É. O bom que ele tem suprimento no inverno. O inverno vai começar. Porque eu sei que essa época é época do inverno. Então. Eu vou esperar. Eu vou ficar aqui na defensiva. Tô preocupado né. Acho que o limite que eu vou ter aqui vai ser 1800. Eu tô severo já. 5 mil. 1800 eu falei. Eles tão indo pra cá. Que droga. Caramba. Esses caras. Quanto que eles tem aqui? Tem mil de exército. A gente vai começar a morrer aqui. Tá. Vem pra cá então. Eu vou chegar. Nossa. Ah que droga. 23. 8 de fevereiro. 15. 8. Filho. Os caras tem 3 mil de exército. Eles vão vir pra cá. Eles vão vir pra cá. Tem um probleminha aqui. 22. 22. 22. 29. Beleza. O problema é que eu chamei ele né. Ele não tem como eu chamar os assalos dele. O problema é que eu chamei ele né. Ele não tem como eu chamar os assalos dele. O carabu. O carabu. Ele vem pra cá. O carabu. Ele vem pra cá. O carabu. Como ele é tribal. Ele deve ter. Recrutado. Tribos. Tá. Vamos começar uma paz. Branca. Eu vou perder prestígio né. Droga. Ah beleza né. Eu não tenho como ganhar deles. Ok. Ele aceitou paz branca. Perde prestígio né. Tipo. Eu acho que não foi a toa. Os caras vão ficar saqueando aqui né. Tá. Eu ganhei pra paz. Meu filho assumiu. Os caras vão ficar saqueando meu território aqui. Como eu sou incapaz eu vou colocar outro. Coloca um diplomata vai. Eu preciso de diplomatas. Eu preciso de diplomatas. Tá. Deixa sair agora. Olha. Não foi a toa. Porque. Eles perdem. Eles usaram o prestígio dele pra recrutar o exército. Então. Eu tenho entrega com eles até. Que dia. Que dia. Até. Por cinco anos. Tá. Eles tão vazando da minha capital. Que dia... K shaft. Stephanindra. Que dia. Juntos. O cara sai daí. Tem como eu fazer uma construção aqui, tem como aumentar a moral do exército, aumentar 3% não é muita coisa, assim não é muita coisa, mas quando você vai somando os níveis, vai até o nível 8, faz muita diferença. Tem como muitas fortificações, é de fato eu vou deixar assim. Eu vou trazer o exército para cá e daqui a gente vem saquear, aqui está tendo saque, os caras já estão na minha frente, tá vem para cá, aqui tem saque não, e aqui, tá beleza vamos começar por aqui, Aqui tem uma cadeira sobrando, vou colocar, vou colocar alguém que seja favorável a mim, Nossa, ninguém gosta de mim, eu vou colocar esse cara aqui, ele é o mais velho, tá ele mesmo, tem um que não gosta de mim, que é bem essa aqui, E isso que é ruim, porque olha, minha capital é aqui né, eu tenho que vir andar isso aqui tudo, se eu tivesse aqui o território, eu já era de boa, tá, eu já estava aqui, colocava o exército ali, tranquilo. Eu vou tirar esse cara aqui, ele é, tá, não tem muita opção também, deixa ele mesmo. Caramba, os caras estão, meu deus da onde que ele tira tanto exército, esse cara é o que hein, tá, o governo dele é o que, feudal, aqui já diz né, feudal, E como é que eles podem saquear? Se ele vier com esse exército aqui, eu tô perdido. Então, eu vou saquear aqui e vou tirar logo. Tá, o gatinho morreu né, tem como eu fazer um enterro, honorável? Ah, só enterrar eles. E eles estão saqueando um lugar muito bom, essa região aqui. Bem, eu vou encerrar aqui. E continuo no próximo, até mais. Tchau. 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 Tchau.